Se a vida inteira Você esperou um grande amor E triste até chorou Sem esperança de encontrar alguém Fique sabendo Que eu também andei sozinho E sem ninguém pra mim Fiquei sem entregar o meu carinho Se na sua estrada Não houve flor Foi só tristeza, enfim E em cada dia Sem ter amor Foi tudo tão ruim Vou confessar então Meu coração Não quer mais existir Meus olhos vermelhos Cansados de chorar Querem sorrir Ah, por isso foi que eu decidi Não fico nem mais um minuto aqui E eu vou buscar o meu amor O meu amor Eu nunca tive alguém Agora vou olhar você, meu bem Barque o meu coração E nunca mais eu vou deixar você não só E nunca mais eu vou ficar também não só Ah, por isso foi que eu decidi Não fico nem mais um minuto aqui Não fico nem mais um minuto aqui E eu vou buscar o meu amor O meu amor Eu nunca tive alguém Agora vou olhar você, meu bem Guarde o meu coração E nunca mais eu vou deixar você não só E nunca mais eu vou ficar também não só E nunca mais eu vou deixar você não só E nunca mais eu vou ficar também não só E nunca mais eu vou deixar você não só Obrigado.